Fala galera, hoje é dia de... Sandman Preludio Sandman Preludio ou Overture no original é uma história da Vértigo escrita por Neil Gaiman e desenhada por J.H. Williams III iniciado no ano de 2013 e finalizado em 2015 quase 25 anos depois do início de Sandman praticamente 17 anos depois do fim da série regular o próprio Neil Gaiman volta a esse mundo trazendo uma nova história do rei do sonhar mais precisamente uma explicação pro início de tudo um grande preludio a questão que sempre ficou com o passar dos anos pra quem leu o começo de Sandman pelo menos é como Morpheus foi aprisionado já que é um ser tão poderoso assim e a explicação tá toda aqui mas mesmo sendo um prelúdio sinceramente é recomendado que você leia ou conheça a série principal antes porque além dessa HQ ser extremamente confusa ela é cheia de referências a acontecimentos futuros que foram vistos na série original e também temos a aparição de vários personagens conhecidos além da participação dos perpétuos por isso eu já fiz vídeo apresentando Sandman listando os perpétuos e contando a história completa de toda a saga principal então eu vou deixar os links pra todos esses vídeos aqui na descrição mas antes de continuar se inscreve se você ainda não é inscrito já deixa seu like nesse vídeo e se você ainda não sabe da novidade o Nerd All Stars tem um aplicativo exclusivo agora pra você acompanhar tudo num único lugar vídeos, redes sociais e até mesmo podcast é grátis pra baixar feito exclusivamente pra Android pela My App Store então o link pra download tá aqui na descrição também e agora sim, vamos pra história senta aí senta que lá vem a história a história começa mostrando outra parte do universo um pequeno planeta onde vivem diversas espécies inclusive onde existia um tipo de plantas carnívoras e onde Quorian, uma delas, sonha todas as criaturas podem sonhar e pra cada uma delas existe uma versão única do sonho que nessa época era Morpheus ainda o problema acontece quando essa pequena planta sonha com o Lorde do Sonhar na sua visão uma flor branca com folhagens negras que diz sentir que existe algo de muito errado a coisa mais errada que ele já sentiu e cada vez mais preocupado ele sente uma chama a chama da morte assim o Lorde Moldador silenciosamente morre gritando e o pequeno Quorian desperta se perguntando quem teria sido destino lê seu livro seu livro que mostra o universo que foi que é e que será e ele, cego é o único que pode ler aquilo em forma de histórias então o perpétuo se vê indo até a sua galeria e chamando sua irmã morte acontece que é a morte quem precisa falar com ele ela está preocupada com o sonho ela levou um aspecto do seu irmão uma parte do sonho foi morta e isso não era normal a morte de qualquer um dos perpétuos ou de um aspecto deles não é algo comum e por isso ela pede para ver o futuro do irmão no livro do destino mas ele não pode fazer isso em 1915 em Londres vemos o Coríntio o pesadelo criado por Morpheus para refletir a própria humanidade atormentando um homem mas Morpheus o convoca e diz que existem regras e que o Coríntio as vem quebrando os pesadelos não podem cruzar o limite do sonhar e da realidade e o Coríntio vem matando pessoas no mundo real por isso ele deveria ser destruído só que bem nesse momento Morpheus percebe seu rubi brilhando algo precisa da sua atenção imediatamente e com isso ele cria um portal para o sonhar e vai embora sem terminar o assunto com o Coríntio fazendo com que ele consiga escapar da sua quase destruição e dando-lhe a chance de matar pessoas e tentar reformular o mundo a sua própria imagem no sonhar Morpheus parte para seu castelo onde vemos Merv e Lucien que fica assustado quando encontra seu mestre pegando seu elmo e sua algibeira como se estivesse se preparando para um combate e no meio da conversa com o bibliotecário preocupado se seu mestre voltará Morpheus é puxado através do universo numa fração da eternidade com uma dor semelhante a dor do nascimento levando Morpheus ao encontro com ele próprio milhares de Sandman todas as versões todos os pontos de vistas todos os aspectos do sonho se reúnem inclusive nesse momento Morpheus percebe como ele próprio é irritante e cheio de si mas acontece que todos os sonhos de todas as formas de vida juntos não é algo normal isso só poderia acontecer porque um dos aspectos dele deixou de existir e nesse momento um deles um sonho encapuzado dizendo o seu sonho das primeiras criaturas vivas diz que essa anomalia é o início do fim do universo porque as regras foram quebradas assim todas as suas versões se vão e percebemos então que todos aqueles são aspectos vistos por outras criaturas então Morpheus nada mais é que o nosso aspecto ele é a nossa versão do sonho a versão que espelha a nossa vida por isso ele tem a aparência de um humano Morpheus segura seu rubi e promete que vai encontrar quem é o responsável por matar um de seus aspectos e vai à procura por um dos primeiros seres que criaram as regras da existência e assim ele encontra glória ou traduzido como o resplendor um parêntese aqui para uma teoria de quem seria o resplendor ele é integrante do primeiro círculo de seres os responsáveis pelas regras da existência Lúcifer já foi considerado a vontade de Deus Miguel já foi considerado o poder de Deus o espectro é a ira de Deus e agora conhecemos o resplendor a glória de Deus que inclusive já tinha feito aparições em outras obras do Neil Gaiman então esse ser é superior aos perpétuos talvez um pouco abaixo do nível de Lúcifer e Miguel e talvez existam outros aspectos de Deus que ainda não foram apresentados e todos eles pertencentes ao primeiro círculo dentro da joia o resplendor explica que uma estrela enlouqueceu e essa loucura está se espalhando como um câncer gerando guerras e isso logo acabará com todo o universo e tudo isso seria culpa de Morpheus porque um dia uma criança viveu e um mundo morreu com essa informação Morpheus sabe o que houve há muito tempo atrás existiu um vórtice e Morpheus o deixou viver e agora o fim do universo seria consequência dos seus atos da quebra das regras para resolver isso então ele vai até a cidade das estrelas mas antes de partir um outro aspecto dele próprio surge o sonho dos gatos aparece e ele diz que talvez Morpheus precise de companhia por isso ele quer acompanhá-lo eles andam pelo universo onde encontram as Moiras que lhes dão conselhos mesmo sem querer dizendo que essa busca pode levar a morte do sonho mas mesmo assim ele continua seguindo até a cidade das estrelas mas pouco antes eles encontram um mundo um mundo saqueado pela loucura e dentro de uma casa eles encontram uma garotinha a única sobrevivente de uma família e mesmo contra a vontade de Morpheus a garotinha o acompanha já que agora ela não tem mais ninguém eles passam por vários locais até que a noite cai e os três param para descansar é nesse momento que a garotinha se apresenta formalmente seu nome é Esperança Bela Nebulosa Perdida filha do óvulo de claramente que morreu ao dar a luz filha do esperma de mundo conturbado que foi morto pelos saqueadores mas conhecida só por Esperança com isso Morpheus se apresenta como sonho dos perpétuos o príncipe das histórias desse jeito Esperança diz que já que ele é um príncipe das histórias ele deveria contar uma para ela e já que ele é um príncipe deveria ser uma história com uma princesa Morpheus então começa a contar sobre muito tempo atrás quando ainda era bastante jovem e teve o sonhar invadido por dois deuses que queriam proclamar o lugar para si com isso derrotaram o sonho e o prenderam no seu próprio castelo enquanto era mantido prisioneiro Morpheus pediu ajuda a todos seus irmãos e nenhum quis ajudá-lo talvez por isso em prelúdios e noturnos ele não voltou a pedir auxílio para sua família mas o último dos perpétuos que convocou foi Desejo que não o ajudou mas disse que poderia lidar uma amante se quisesse então ao desejar isso Morpheus gerou a mulher de seus sonhos a Lianora que era a sua luz e em troca de sua ajuda para sair dessa prisão Morpheus lhe prometeu seu amor eterno assim o toque de Lianora apagou suas algemas e desfez as paredes dessa forma o casal partiu em combate contra os dois deuses que o aprisionaram após vencê-los Morpheus usou os ossos deles e criou o portão do sonhar e a partir do crânio de um deles fez seu próprio capacete para lembrá-lo de sua derrota e para usá-lo em combate como um símbolo e assim eles não viveram felizes para sempre mas a história acaba aqui mesmo frustrada a garotinha aceita e se prepara para dormir quando Morpheus promete deixá-la longe dos pesadelos então ao cair no sono o gato questiona que esse não é o real fim da história a verdade era muito mais cruel Morpheus prometeu o amor eterno a Elianora mas a eternidade é muita coisa e o amor acabou a Elianora não era mais feliz e não podia mais viver no mundo real também dessa forma Morpheus criou um mundo único para a princesa Elianora um mundo nos lugares maleáveis mas essa história não importa agora Morpheus precisa focar no seu problema atual o fim do universo e por isso ele precisa da ajuda de seu pai antes do início existia a noite e a noite não tinha fim existia também o tempo onde a partir dele tudo poderia existir onde criaturas poderiam sonhar e morrer por exemplo assim da junção da noite e do tempo nasceram os perpétuos e agora sonho dos perpétuos atravessa o portão do tempo para encontrar a sua materialização a figura de seu pai sonho precisa de ajuda para evitar o fim do universo talvez refazendo o passado mas o tempo não quer ajudá-lo da última vez que fez isso seu filho perdeu o Saekulun um objeto que mede o tempo de vida de uma pessoa de uma civilização ou de um universo e com ele seu portador é capaz de viajar através do tempo então sem ter algo para oferecer em troca já que o tempo tem tudo ou terá sonho não consegue a ajuda que precisa e quando ele pergunta se seu pai tem falado com a sua mãe ultimamente o tempo fica confuso e ele volta ao normal Morpheus volta e agora se encontra nos portões da cidade das estrelas onde elas são materializadas e ali mesmo com dificuldade sonho é liberado para entrar e encontrar aquela estrela insana a mesma que com seu fogo matou a versão planta do sonho somente Morpheus é permitido a entrar no local enquanto o gato e a esperança esperam do lado de fora assim Morpheus chega onde pretende e encontra a estrela que está causando a insanidade e o fim do universo e aqui percebemos que essa estrela é um vórtice Morpheus então pede para lhe contar uma história e narra como aquilo é tudo culpa sua há bilhões de anos atrás num pequeno mundo azul uma criança nasceu era um vórtice uma anomalia capaz de romper as paredes entre os sonhos e a realidade só que Morpheus era jovem e nunca tinha matado antes por isso foi para investigar e conheceu aquela criança era uma garota bondosa e gentil e Morpheus hesitou em matá-la na primeira noite os continentes daquele planeta começaram a entrar em desordem na segunda noite todos os seres vivos compartilhavam o mesmo sonho na terceira as barreiras do sonhar tinham sido rompidas e todas as criaturas eram uma coisa só um mundo inteiro tinha sido devastado porque Morpheus não matou o vórtice com isso a morte surgiu e disse para que sonho cumprisse as regras ou tudo chegaria a um fim todas as criaturas matam matam até mesmo seus sonhos nesse momento destruição surge também dizendo que caso seu irmão não faça sua parte destruição terá que agir e acabar com tudo com isso sonho precisa matar todo mundo porque não matou a garota quando deveria e isso já tinha infectado a estrela daquele sistema mas Morpheus se recusou a matar a estrela também acabar com o mundo todo já era demais para ele e assim ele deixou de lado essa lembrança com o tempo a estrela enlouqueceu e com seu fogo matou um dos aspectos do sonho e gerou insanidade entre os seres de seu sistema e logo acabaria com todo o universo por isso Morpheus precisava acabar com ela só que a estrela já comandava tudo naquela cidade e ordena que as outras acabem com quem a ameaça desse jeito elas se viram contra os três viajantes e entre eles a única que era uma mortal a esperança a última sobrevivente de sua família é morta por uma estrela nesse momento o tempo para seu pai convocou o sonho e o tempo questiona porque ele comentou sobre a sua mãe se ele teria falado com ela ultimamente então o tempo vê as suas cartas e vê que no futuro o sonho quase 100 anos a partir dali reencontrou o Saekulon vemos que vemos que na atualidade Daniel sai de seu castelo e encontra Henry Malochetti e por algum motivo ela tinha o Saekulon que o sonho atual recupera e devolve ao seu pai no passado por isso o tempo pretende ajudá-lo agora e diz para que Morpheus se encontrar a sua mãe diga que ele ainda pensa nela assim o tempo volta e logo depois do fim da esperança a estrela sabe que não pode matar um perpétuo ou ele assumiria outro aspecto então em vez disso as estrelas o prendem na escuridão num buraco negro onde não existe luz nem informação e nem sonhos mas isso era parte do plano de Morpheus para encontrar a sua mãe ali na escuridão ele encontra a noite a sua serva Crepúsculo leva o sonho ao encontro de sua mãe e percebendo que tudo aquilo foi manipulação de Morpheus eles conversam o sonho conta a sua mãe que o tempo pensa nela e que talvez uma reconciliação seria possível só que a noite percebe que a intenção de sonho é que ao reuni-los ele imagina que o universo poderia voltar a ter equilíbrio e a sanidade poderia voltar mas isso não vai acontecer desse jeito o plano de Morpheus fracassou ele nem conseguiu salvar uma garotinha talvez tudo isso não tivesse mais sentido sua mãe oferece para que ele fique ali com ela mas o sonho não quer então a noite o joga novamente na escuridão só que nesse mesmo momento o destino anda pelos seus jardins guiado pelo seu livro e encontra algo que não estava escrito ali um enorme barco surge um barco que aparenta pertencer ao sonhar imediatamente o destino parte para sua galeria e convoca seu irmão fazendo assim com que ele seja levado até o seu reino retirando-o da escuridão que ele se encontrava mas ali Morpheus diz nunca ter visto aquela embarcação só que sua tripulação era feita de sonhos nesse momento descobrimos então que o gato ficou fora da escuridão e ele foi atrás da esperança e a levou de volta trazendo a esperança novamente ao mundo e além disso ele foi atrás de todos os mundos destruídos recuperando um habitante de cada raça mantendo-os naquele barco salvando milhares de criaturas da destruição universal ali então Morpheus encontra a esperança enquanto nesse mesmo momento o universo começa a ser destruído e a morte chora enquanto cumpre seu dever o barco do sonho navega pelo nada e Morpheus não sabe mais como resolver isso então o gato diz que a natureza dos sonhos é definir a realidade os outros perpétuos existem na realidade mas é o sonho que molda tudo desse jeito Morpheus pede ajuda a única dos perpétuos que vive além da realidade a pequena delírio sua irmã mais nova é convocada e diz que o sonho está vendo o universo ser destruído e ele não se importa com isso a única coisa que ele se importa é que isso não seja culpa dele Morpheus discorda mostrando como seu aspecto de gato salvou aquelas criaturas mas Delírio acha isso engraçado porque o gato não é o sonho nesse momento Morpheus volta a conversar com a esperança e explica que ela é a única que pode salvá-los a garotinha agora morta representa as almas ali e somente ela pode convencer todos aqueles seres a sonhar com um universo correto onde aquela estrela insana foi destruída há milhares de anos atrás onde nada disso teria acontecido porque se mil criaturas sonharem o mesmo sonho ele se torna realidade e a única que pode realizar com que isso aconteça é a esperança assim é o que ela faz em troca dele nunca esquecer o seu nome esperança Morpheus abre sua algibeira e todos naquele barco dormem e tem o mesmo sonho isso cria um ciclo onde o tempo deu o saiculum ao sonho que o perdeu e que Daniel o encontrou cem anos depois e o devolveu ao tempo então nesse momento Morpheus recebe o saiculum e altera a realidade enquanto o universo se apagaria pouco antes disso ele confronta o gato e aqui descobrimos que aquele era desejo o tempo todo desejo assumiu a forma de sonho porque seu irmão nunca aceitaria conselhos de outro que não fosse dele mesmo e Morpheus não percebeu que não era ele porque o sonho e o desejo são muito parecidos foi desejo quem roubou o saiculum porque essa é a terceira tentativa de salvar o universo as vezes anteriores desejo não se entrometeu e tudo acabou sendo destruído então se dessa vez desse tudo certo o sonho encontraria o saiculum cem anos a frente fechando o ciclo do tempo e dessa forma o universo termina e rapidamente ele é reescrito e reestruturado de uma forma que o vórtice nunca teria sido deixado vivo de uma forma que aquilo nunca teria acontecido por isso ninguém tem lembranças desses acontecimentos somente o sonho sabe o que aconteceu ele desperta e é visitado pelo resplendor do primeiro círculo dizendo que o sonho conseguiu ele salvou o universo totalmente exausto então morfeus se levanta e diz que ele precisa voltar pra casa precisa descansar e voltar as suas responsabilidades mas questiona também se ele vai se lembrar da pequena garotinha que o ajudou no fim resplendor diz que provavelmente ele vai se esquecer dela mas ela vai estar ali quando ele mais precisar porque a esperança nunca acaba morfeus imagina seus pais dizendo que ele fez um bom trabalho e satisfeito ele tenta voltar ao sonhar o problema é que totalmente debilitado morfeus começa a ser atraído puxado por vozes que tentam convocar sua irmã na realidade morfeus é puxado bruscamente e caído totalmente sem forças ele se encontra na terra onde se vê preso dentro de uma redoma de vidro tragado por um ritual mas é onde o sonho sente que aquele não é o fim e sim apenas um novo começo e é desse jeito que termina a história sandman prelúdio é uma jornada pelo universo uma história que revisita os sentimentos mais íntimos de morfeus mostrando realmente como o personagem era diferente mesquinho e cheio de si até chegar no que se tornou ao final da série original a hq retrata bem como as regras são importantes nas histórias de sandman e entendemos porque morfeus sempre insistiu nisso além disso prelúdio mesmo deixando pontas soltas para próximas histórias por não abordar com mais detalhes assuntos que começou é um quadrinho que explica muita coisa explica a importância de acabar com o vórtice explica o sonho de mil gatos explica como o coríntio ficou solto no mundo dos humanos explica porque a lianora estava presa numa ilha explica porque morfeus venceu o demônio choronzon na batalha no inferno com a ajuda da esperança entre vários outros pontos que você percebe ao ler novamente toda a série original e explica principalmente porque morfeus inicia a série original sendo capturado totalmente debilitado e com as suas vestes de combate é uma hq complexa e que deve ser lida mais de uma vez porque ao chegar no fim a segunda leitura já tem um outro significado totalmente diferente como quase tudo que Sandman trouxe essa história é mais uma obra de arte e tudo isso sem falar ainda da arte que provavelmente traz o visual mais bonito que eu já vi em todos os quadrinhos que eu já li na vida os detalhes são maravilhosos a loucura dos desenhos as formas psicodélicas com cores fortes e vibrantes e principalmente porque o padrão é totalmente desconstruído aqui todos os cantos da folha são utilizados não traz quadrinhos com histórias num formato padrão a disposição das figuras conta a história junto com o roteiro o que faz com que a narrativa mais a narrativa gráfica sejam sem dúvidas uma obra de arte todo Sandman prelúdio demorou dois anos para ser finalizado mesmo que tenha só seis edições e isso aconteceu principalmente pelo atraso na arte mas ao ver o produto final já dá para entender totalmente o porquê e nem dá para reclamar porque ler essa HQ realmente faz parecer que você está dentro de um grande sonho Sandman prelúdio é sobre autoconhecimento sobre medos interiores sobre família sobre sentimentos mas quando usada dentro do universo de Sandman ajuda a explicar muita coisa da série original é uma forma de matar as saudades de morfeus e de todo sonhar e uma forma de aprofundar mais ainda uma história que já era rica por si só e que a cada leitura nova dá para definir cada vez mais como obra de arte então é isso se você ainda não é inscrito se inscreve no compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais